Atenção membros do 6º round, ontem foi feito o sorteio das 6 camisas prometidas para o mês de fevereiro o Lucas Carrano sorteou todo mundo e para descobrir se você foi um dos sorteados é só chegar na aba comunidade aqui do Youtube, o último post, lembrando sempre que o prazo para reivindicar, resgatar o prêmio é até essa sexta-feira então não dá mole, você pode ter sido sorteado, se você não foi, lembre-se que no início de todo mês tem mais sorteio de camisas para os membros o dia terminou ontem com uma das notícias mais devastadoras possíveis atingindo o meio do MMA em cheio afinal, tirando um acidente fatal ou algo mais grave, o que pode ser pior do que o esporte perder definitivamente um fenômeno de apenas 26 anos? sei que muita gente não se lembra, até porque na época as redes sociais não eram tão fortes como são hoje mas em 2014, Chris Holdsworth, que também era invicto e também tinha 26 anos teve que se aposentar do MMA por causa de uma concussão cerebral gerada num sparring além de ter dominado todo mundo e vencido com o pé nas costas a 18ª edição do reality show The Ultimate Fighter Chris era amplamente considerado a maior promessa da história da teen alpha male superior a Chad Mendes, CJ de Lashaw, Uriah Hall, Joseph Benavides e companhia se tratava de um fenômeno do jiu-jitsu quando pegou a faixa preta, aos 20 anos, era um dos americanos mais jovens a ser faixa preta de jiu-jitsu pegou a faixa azul com Royce Grace, a faixa roxa com os irmãos Hiron e Renner Grace e também treinava kickboxing desde os 8 anos de idade seu irmão mais velho, que acabou assassinado, infelizmente também era lutador aí ontem à noite, Hanset Kimaev, que foi severamente afetado pelo coronavírus e diziam boatos que havia perdido parte da capacidade pulmonar escreveu o seguinte em seu Instagram, abre aspas Obrigado por me apoiarem tanto durante a minha jornada no esporte acabou pra mim, mesmo que não tenha conseguido o título essa não é a vitória mais importante nessa vida você pode ficar chateado, mas meu corpo e o meu coração dizem tudo na sequência, nos stories, Hanset postou uma foto de uma pia cheia de sangue dando a entender que havia tossido aquele sangue imediatamente cheguei a comentar no meu Twitter que o principal, claro, é o bem-estar do cara porque não adianta pensar em carreira e alto rendimento se ele corre qualquer tipo de risco ou perigo vale notar que o Hanset tá nos Estados Unidos, em Las Vegas e esse post foi publicado depois de visitar todos os médicos indicados por Dana White que o trouxe de Estocolmo na esperança de haver alguma solução pro caso então pra quem tava acompanhando de perto o recado é claro o problema é sim grave, não há como contorná-lo e é o fim da linha profissionalmente falando o que repito, essa realidade é tragédia com T maiúsculo pra todos os envolvidos pro próprio Hanset nem preciso explicar porquê, né? é uma vida inteira de trabalho, foco e dedicação sem a possibilidade de poder concorrer ao maior prêmio de todos pro UFC reforça o que disse no vídeo, cuja capa dizia o novo Habib lançado até as semanas porque sem o ainda atual campeão dos leves Hanset passava a ser a maior esperança de manterem aquecidos os mercados russo e islâmico e pros fãs é a privação de acompanhar o desenrolar da carreira do maior furacão que já passou pelo esporte nos últimos 10, 15 anos e obviamente tô me referindo em relação à estreia e a bem curto prazo afinal, o cara em 3 lutas no UFC, realizadas todas num período de 60 dias tem 2 nocautes, 1 finalização, 118 golpes aterrissados e 1 absorvido mas hoje pela manhã, Dana White, que claro, tá acompanhando o caso bem de perto e não tem qualquer interesse na aposentadoria do Hanset trouxe um outro ângulo pra situação em entrevista ao site MMA Junk, abre aspas quando ele chegou em Las Vegas, os médicos cuidaram dele e prescreveram prednisona que é um esteróide fortíssimo ele tomou o medicamento e deveria apenas descansar e relaxar pra que houvesse a recuperação mas Hanset decidiu treinar quando não poderia e se sentiu claramente um lixo ele não deveria treinar enquanto está em tratamento mas o cara é um animal, quer lutar todo fim de semana como não consegue nem treinar, acabou frustrado ficou emocionado e postou essa mensagem mas ele não vai se aposentar, acreditamos que ele volte a lutar em junho pra completar, Hansen Kadirov, presidente ou ditador da Chechênia como queiram disse nas redes sociais que bateu um papo por telefone com o Hansen e o lutador tratou de explicar que a situação está muito difícil e quis ser franco e honesto com os seus seguidores aí o Kadirov disse que o povo da Chechênia estava muito triste com isso que ele não poderia desistir, tinha que continuar lutando em nome deles blá 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 e todo aquele papinho populista bom, obviamente quem está cuspindo sangue e não aguentando dois minutos de treino segundo o próprio empresário do cara é o Hanset, não é o Dana White nem o Kadirov é o calo dele que apertou e se um cara tão focado e persistente está a ponto de jogar a toalha é porque a situação é feia mesmo e seria terrível se ele em condições não apropriadas entrasse naquele coliseu só pra suprir expectativas de terceiros agora, pode ser também, não dá pra descartar, que um cara que treina três vezes por dia há 15 anos esteja extremamente frustrado por não conseguir voltar ao normal rápido e pra quem tem bronquite, problemas respiratórios como ele, né, eu sei, digo isso porque eu já tive o descanso, o repouso é fundamental, crucial pra recuperação aliás, esse é o grande problema ele não conseguiu ficar inerte nem com covid, nem com bronquite e a situação só foi piorando então, se isso tudo foi um alarme falso e é só questão de tempo e paciência até que o organismo do cara se recupere e ele volte ao normal ótimo, foi só um desabafo aliás, pode até ser pensamento desejoso meu mas torço muito pra que seja isso e não algum tipo de dano permanente que aleje a carreira de um cara que depende 101% das suas faculdades físicas mas o que fica de lição pra gente novamente é o vírus não é brincadeira ele pode ter efeitos diferentes em organismos diferentes e pode machucar dessa forma até um super atleta como o Hansat enfim, melhoras pra ele e como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista o que vocês acharam aí dessa aposentadoria, não aposentadoria Dana White puxa, o ditador puxa, o cara tá mal comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round e assistir as minhas aulas sobre comunicação aliás, a desse mês vai ao ar hoje eu tinha me esquecido do pequeno detalhe que fevereiro tem 28 dias mas hoje eu vou falar sobre comunicação não agressiva, não violenta no YouTube que é uma das minhas técnicas e quem for membro do canal vai poder assistir de novo, concorrer às camisas e participar de todo o conteúdo aqui do sexto round é só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo e ontem eu falei sobre a desculpa dada pelo Paulo Borrachinha que disse que perdeu pro Israel Adesanya porque tava meio bêbado, meio ressaqueado encheu a cara de vinho antes da última luta, né faz sentido, não faz sentido por que ele resolveu falar isso depois de tanto tempo pra vocês conferirem a minha conclusão e falam um pouco mais sobre psicologia esportiva também é só clicar nesse link aqui do lado fechado? grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima